A gente vai falando sobre saúde agora, sobre a situação da Santa Casa da Capital, gente, olha só. A Santa Casa de Campo Grande entrou na Justiça com um pedido de antecipação de tutela contra o município, entrou na Justiça contra a Prefeitura de Campo Grande. O hospital comprovou que não recebeu repasse dos recursos do SUS previstos em contrato durante os meses iniciais da pandemia em 2020. O dinheiro foi enviado para o município e os valores atualizados já somam quase 30 milhões de reais, viu, gente? A Ingrid Rocha, ela preparou uma reportagem para a gente falando sobre essa situação da Santa Casa de Campo Grande. A Santa Casa de Campo Grande entrou na Justiça contra a Prefeitura da Capital. Isso porque no início da pandemia, o município não repassou para o hospital os valores do pós-fixado previstos em contrato, que somam cerca de 1,5 milhão de reais por mês. Para entender como essa situação começou, é importante voltar no tempo. Desde antes da pandemia, o contrato do SUS com hospitais por meio dos municípios determina que o dinheiro do Sistema Único de Saúde seja pago em valores pré e pós-fixados para o custeio do hospital, sendo o pré-fixado repassado de forma integral regularmente. Já o recurso do pós-fixado está condicionado ao cumprimento de metas pelo serviço de alta complexidade. Com a pandemia, o governo federal publicou uma lei que suspendeu a obrigação de metas para os hospitais devido ao enfrentamento à Covid-19. Com isso, hospitais como a Santa Casa de Campo Grande deveriam receber o valor integral do pós-fixado para não perderem receita, principalmente por conta do aumento de custos na pandemia. Primeiro, o governo federal suspendeu por 120 dias a obrigatoriedade de comprovação do cumprimento das metas e depois foi prorrogando esse prazo. Mas, em Campo Grande, a prefeitura publicou uma resolução que reduziu o repasse para os hospitais e estipulou que o pós-fixado seria calculado pela média de produção do segundo semestre de 2019. Só que a prefeitura recebeu esse valor integral do governo federal e não teria repassado da mesma forma para a Santa Casa, hospital que também ficou na retaguarda dos atendimentos a pacientes graves não-Covid durante a pandemia. A unidade, então, entrou na Justiça ainda em 2020 contra a prefeitura pedindo repasse de R$ 13,5 milhões, montante que agora, atualizado, já chega a R$ 28,9 milhões.